O gajo é uma maradista, o cara anda... E depois era do processador, da escola e a escola... Eu tenho que ter assim... Desculpa, desculpa, desculpa... Eu pedi um jogo... Desculpa, desculpa, desculpa... Não dá... 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 Você vai clicking... De light. Não dá... M commerçã, policial. Então... Táno? Embrém. Obrigado. Obrigado.